Para dirigir no centro de Goiânia sem ser multado, a regra é uma só. Ele tem que ficar atento à sinalização, porque o centro da cidade é muito bem sinalizado. Onde há fiscalização eletrônica existe a sinalização, a área azul existe a sinalização, onde há estacionamento para idoso, pessoas com deficiência, existe a sinalização. Então a sinalização está clara para ele. Mas é justamente a atenção que falta para muita gente. Até para os pedestres. Com o celular, digitando, no ouvido aqui, não presta atenção, que o semáforo está fechado para eles. Porque o pedestre tem que ter privilégio na faixa, quando a faixa não tem sinalização para eles. Mas quando o bonequinho está verde para eles, pode passar. Mas quando está vermelho, eles entram a mesma coisa, não respeitam. O sinal dos pedestres já está fechado, mas eles continuam atravessando a rua. Aí fica difícil para o motorista, que na tentativa de desviar, pode se envolver num acidente. Ele invade a pista em frente a veículos, acreditando que o condutor está vendo. Tem muitos pedestres que atravessam utilizando o celular, olhando para o celular, digitando mensagens. Isso, ele coloca-se em risco total. De janeiro a outubro desse ano, a SMT registrou mais de 15 mil multas só na região central. Quase 3 mil por causa de problemas com a área azul. Motorista que estaciona e não coloca o bilhete, ou até coloca, mas ultrapassa a hora permitida. O cartão da área azul só pode ser preenchido com caneta e mesmo assim com muita atenção. Depois disso, o motorista tem que colocar o cartão no painel do veículo para que o agente da SMT veja que ele está ali, que está tudo certo. Muita gente deixa para fazer isso de última hora. Chega, para o carro, sai do veículo, vai comprar o cartão para depois preencher, enfim. Se o agente da SMT passar e o cartão não estiver aqui, você pode ser mutado. Por isso, o correto é comprar o cartão com antecedência. Você pode ter um 5, 3, enfim, ou apenas um dentro do veículo para quando parar, já preencher e deixar tudo certo. Ainda tem aqueles que insistem em estacionar onde é proibido, complicando ainda mais o trânsito. Os motoristas reclamam dos radares e da velocidade máxima permitida, que é de 40 quilômetros por hora. Eu acho péssimo, porque a gente é multado sem saber. Mas o senhor está andando dentro da velocidade permitida? É mentira, mas às vezes a pessoa aperta o pé um pouquinho e acaba excedendo. Não tem necessidade. Tem outros locais que necessitam mais do que aqui no centro. Mas os radares garantem que o trânsito fique mais tranquilo e organizado. Nesse ano, a área azul não estará liberada no período do Natal. Tudo continua funcionando do mesmo jeito e é importante que cada um faça a sua parte. O nosso objetivo não é autuar o carro. Nosso principal objetivo é liberar a rua para que haja fluidez e que evite acidente de trânsito.